Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E bom, acabei de postar o vídeo resolvendo desafios do Gluposo da prorrogação E hoje também liberaram desafios da prorrogação do Bola Preta vs Bola Branca Olhem só, o primeiro desafio é para você ganhar medalhas de batalha de bronze ao obter eliminações em uma partida Então é só você eliminar oponentes da partida que você completa o desafio Tocar a campainha de uma casa com um oponente dentro em diferentes partidas, em três partidas diferentes Bom, essas casas com campainha você encontra nas cidades que tem bastante casa no mapa Como por exemplo, parque agradável, fontes salgadas, via do varejo e tudo mais, tá ligado? Então é melhor você fazer o desafio no começo da partida quando o oponente seu já entra na casa para pegar loot É só você tocar a campainha perto da porta de entrada que você completa bem de boas Para você dançar nos aluguéis arco-íris, no ônibus praiano e no lago da canoa Esses três locais são pontos de referência, então você encontra eles exatamente onde estou marcando no mapa vocês É só você visitar e dançar que você completa Para você nadar em diferentes placas de proibido nadar em duas placas diferentes Eu encontrei somente duas no mapa, que já é o suficiente pra você fazer o desafio Mas podem ter mais placas de proibido nadar espalhadas no mapa, ok? Uma das placas que eu encontrei fica bem perto da hidrelétrica, na parte de cima ali do lago Você encontra exatamente onde estou mostrando no vídeo essa placa Então é só você nadar do lado dela que você completa uma parte do desafio E a outra placa que eu encontrei fica lá no sul do mapa, no sul mesmo, naquela pequena ilha Um pouco afastada, vou dizer assim Você encontra exatamente onde estou mostrando para vocês no vídeo, ok? Para você ganhar vida ou escudo dentro de um arbusto Então é só você entrar dentro de um arbusto com escudo ou magic kit E você usar para se curar que você completa o desafio Para você encontrar o gnomo escondido Bom, esse gnomo fica bem perto da lameda arborizada, um pouco acima do local Vai ter uma casa muito bonita, uma mansão, melhor dizendo, da cor branca E do lado dessa mansão, exatamente onde estou mostrando e dançando no vídeo No meio dessa grama você encontra aí o gnomo, ok? Para você quicar em objetos quicantes em diferentes partidas Em três partidas diferentes Bom, esses objetos quicantes você pode encontrar lá no litoral límpido Lá em cima daquele hotel vão ter vários guarda-sóis E esses guarda-sóis são sim objetos quicantes que você pode completar o desafio Para você visitar bases de acampamento em cima de montanhas Então tem três bases no mapa inteiro É só você visitar um deles que você completa o desafio Exatamente as três onde estou mostrando no vídeo a vocês, ok? E o último desafio da prorrogação aqui do Bola Preta É para você percorrer 100 metros enquanto você dança Então é só você pegar uma dança transversal Que você fica, né, tipo, dançando, caminhando Que você completa o desafio sem mistério nenhum também, ok? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e o vídeo te ajudou Deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito mesmo E também mande para o amigo seu, né Para ele resolver os desafios aqui do Bola Preta O mais rápido possível também Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! Tchau! 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 Vamos lá.